O Bess, tá lá! Lindo modelo, ele vem com esse cutway pra você alcançar as notas mais pra baixo. Tampo dele em spruce maciço, laterais e fundos em mogno, tarraxas abertas. Escutar o som desse cara. Ele é passivo, tem uma entrada aqui atrás pra você colocar ele na caixa de som e é onde ele ganha mais volume. Não dá pra mostrar melhor nesse vídeo, mas quem sabe num próximo. Falou!